E foi com a confiança adquirida pela vitória no jogo da estreia contra a Áustria que o Brasil entrou em campo na cidade de Gotemburgo no dia 11 de junho para enfrentar a Inglaterra, na segunda rodada da Copa do Mundo. Vocês esperavam tantas dificuldades nesse jogo, Brasil-Inglaterra? Foi a sua estreia na Copa? Foi? Eu estava um pouco assim, não é? Porque era o meu primeiro jogo. Eu estava realmente um pouco preocupado. Não, por um momento nós não fizemos, mas também não ganhamos, né? Mas nós perdemos muitos gols nesses jogos. Foi uma coisa impressionante. Por exemplo, ele tinha um chance, um velho é chance, ele deu. Mas ele não era, o dia é nosso, né? E o que não jogou bem, o que não jogou mal? Ele faz isso muito bem. A dupla Vavá-Mazzola não funcionou? Não, talvez não tenha funcionado, porque o Mazzola tinha característica. Ele era um pouco individualista, ele era um jogador, ele arrancava muito de trás, era um jogador forte. E como era a primeira vez que nós estávamos jogando juntos, nós talvez não tenhamos saído com a mamãe organizada já. Eu realmente estava preocupado. Estava preocupado da integridade física dele, porque ele tinha medo de se machucar, e aí, cara, ele não tinha que levar. Estava bem atrapalhando. Ele tinha que ser contratado naquele momento, então... Mas tem alguma situação que ele não dividia uma jogada, por exemplo, por força disso? Não, não, ele não deixava mais. Talvez não se empenhasse, como ele devia se empenhar. No sentido que não foi o Vavá. O Vavá foi igual a pessoa, o sujeito chutando a canela dele, a bíblia, mas ele perdeu a bíblia. Eu tenho a impressão que, talvez, o Vavá, o Mazzola, naquelas circunstâncias, ele não faria isso. Porque ele estava preocupado com o problema dele, da Itália. E realmente isso estava afetando o futebol dele. O Mazzola... O Mazzola... Correta o Deline, interceptando para João. Seu prepara agora, de cabeça para Deline. Deline estoura para fora da área, bola com V.R. Pelo meu coronel, atrasado, tempo regulamentário. Estamos em seus escutas. Bola com o corte, com o anteiro esquerdo, ataca pelo time inglês. E curte cruzando para a área brasileira. Correta o Deline para fora da área. A bola voltou entre o Dini Reines. Melhor para Reines, perdeu para Vivi, recuperou. Vai para a área para visitar. Entra agora o recado, colapas fora da área, recebeu a porta, cruza da esquerda para Heikorty, Encuentra executa o centro para o arco do Brasil, entra de pé direito, Orléu divisa fora para o pecho de campo, quando termina a partida. Brasil zero, Inglaterra zero, partida terminada no estadio. Legenda por Sônia Ruberti